Esse é o canal Político, eu sou o doutor Antônio Schultz, competência acadêmica, competência política, competência e honestidade, honestidade e competência. Nesse vídeo eu apresento um corte de uma notícia aí referentemente à liberação, em outras palavras, à liberação, descriminalização da maconha pelo Superior Tribunal Federal. A notícia do Judiciário, o Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento sobre a questão do porte de maconha e definiu que o usuário é quem porta até 40 gramas de maconha. Eu inicialmente gostaria de manifestar a minha opinião relativamente ao fato de que eu sou favorável à utilização, à liberação da maconha, inclusive o plantio de maconha, desde que com assistência técnica da Anvisa, para os casos de uso medicinal da maconha. E de fato a maconha, ela apresenta um uso medicinal em várias doenças, tratamento da epilepsia, do vômito, aumentar o apetite de pacientes portadores de AIDS, que fazem uso de quimioterapia, epilepsia, dentre outras utilizações. Entretanto, o que o Superior Tribunal Federal aprovou ontem foi a descriminalização da maconha. Ou seja, uma pessoa pode utilizar cerca de até algo em torno de 60 cigarros de maconha, que ela não será traficante, ela será considerada usuário. Eu vejo nessa medida uma postura que é extremamente preocupante, porquanto ela possibilitará, por exemplo, que o sujeito use 10 gramas de maconha por dia, porque é por dia, 10 gramas de maconha por dia e comercialize 30 gramas de maconha por dia. Então, nesse pessoal aí mais jovem, vai criar também um tráfico, tráfico de drogas, tráfico de maconha paralelo. Associado a isso, é importante ressaltar que as pessoas não têm a noção de que a maconha é mais prejudicial do que o tabaco. A fumaça da maconha contém cerca de 50% a 70% de substâncias cancerígenas a mais do que o tabaco. Ela contém o tetra-hidrocannabidiol, que é uma substância que é viciante. Em países como a Holanda, em que a maconha foi liberada, existem estudos comprovando que há uma relação entre o uso da maconha e a abertura para o uso de drogas. Mas, usualmente, as pessoas que fazem uso da maconha, posteriormente, passam para drogas mais pesadas, como, por exemplo, a cocaína, o crack, dentre outras drogas. Então, se já se tem um problema em relação ao tabaco, por que criar mais um problema relativamente à maconha? Olha, a propósito disso, você sabe a minha opinião. Eu considero que os ministros do Superior Tribunal Federal, que é um cargo de indicação, e por serem indicados também, grande parte do seu escritório, dos seus assessores, são pessoas que têm indicação política. Muitas vezes, falta para essas pessoas a competência técnica. Então, não raramente, como, por exemplo, no caso do aborto, eu entendo que os ministros do Superior Tribunal Federal, eles foram mal assessorados. Assim como eu entendo que, no caso agora, da liberação, da descriminalização da maconha, estão sendo mal orientados. Não mais, um grande abraço, e eu sou o doutor Antônio Schultz, competência acadêmica, competência política.